Os preparativos para a festa de São Cristóvão em Pato Branco já começaram, sendo a tradicional carreata e bênção dos caminhões e veículos uma das mais antigas e tradicionais do Sudoeste. A comunidade inicia a organização meses antes da festa, que neste ano vai buscar recursos para a continuidade da reforma do pavilhão. A estimativa é que serão necessários mais de R$ 100 mil para o trabalho, que inclui a substituição do telhado, que está com grandes infiltrações. O presidente da comunidade, Mauro Luiz Trombetta, falou sobre a programação. A gente está convocando a comunidade inteira a participar da procissão. Ela vai começar oito horas em frente ao parque Alvorecer, percorrendo a avenida e vendo a bênção próximo ao trevo da patrolinha. Depois disso, vai ser servido um kit churrasco na paróquia Cristo Rei e a gente tem a opção de quem quiser vir almoçar no pavilhão da comunidade, a gente vai trazer o kit aqui na comunidade para as pessoas poderem degustar o delicioso kit churrasco. Neste ano, a comunidade está reivindicando uma operação tapa-buracos na estrada da Encruzilhada, que dá acesso à comunidade, que está bem esburacada. A estrada de acesso à Capela São Cristóvão, a comunidade da Encruzilhada, como todo mundo conhece, ou o Rua Urbana, na verdade, porque aqui a gente já está no perímetro urbano de Pato Branco, que tem uma característica especial. Bom, da metade para cá da rua, eu estou no município de Vitorino, mas se eu caminhar alguns passos do lado de cá, na metade de cá, eu estou no município de Pato Branco. Exatamente o meio desta estrada, que antigamente era conhecida como a estrada principal, que ia lá para Marion, para Esclevelândia e Palmas, é a divisa dos dois municípios, Pato Branco e Vitorino. E por isso, esta obra aqui de recuperação precisa ter investimento dos dois municípios, tipo meio a meio mesmo. A nossa reivindicação de conserto da rua já é muito antiga. Eu vim morar em 2013 aqui e até hoje não teve nenhuma reforma desta rua. Ela é cheia de buracos, é mal iluminada, a gente precisa realmente de uma reforma desta rua. Então a gente precisa da colaboração das duas prefeituras, de um projeto único, para a gente reformar esta estrada. Não é nenhuma estrada, é uma rua urbana, porque aqui se trata de lotes urbanos. A festa de São Cristóvão de Pato Branco está entre as mais tradicionais da região e todos os anos, na Carreata da Benção, reúne centenas de motoristas em uma das maiores realizadas na região. E aí Obrigado.